Opa, vamos lá, vamos jogar mais uma partidinha aqui de Clash of Code, eu jogo, depois explico, tá, pra gente ir praticando algoritmos, e lembra, pratica algoritmos, cara, é legal. Entrei aqui num Clash, entrando gente aí, faltam dois. Gasta tempo praticando, treinando algoritmos, vai te tornar fluente nisso, sabe? Não só na linguagem que você tá trabalhando, vai sim te tornar mais fluente na linguagem, mas vai te tornar mais fluente em algoritmos, é legal praticar. Vai começar, vamos ver, o que eles vão trazer pra gente aqui agora. Lá vem. Shortest, opa, esse tem que ser pequeno. Creating a canvas using ASCII characters. Aqui tem que ter espaço. Isso, e aqui não, ok. 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 Tchau. 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 Será que eu entendi? Tchau. acho que eu entendi vamos ver a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é imprimir vezes x ponto script para tirar o último espaço e no final a mesma coisa isso aqui vai imprimir a primeira linha ali, está vendo? vai imprimir essa linha aqui e imprimir essa essa aqui do final e claro, ele está reclamando que ele esperava essa beleza, tudo bem agora para cada um dos blá 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 no range aí e tal a gente vai fazer o seguinte essa linha atual é igual a um espaço vezes x menos 2 assim vamos lá vamos lá vamos lá E aí 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 O pincel a e onde eu uso x Então, x igual a int de x, eu uso y, eu não uso y. Eu não uso y, porque não precisa, né, o engine Q, aqui eu vou usar o s mesmo, na hora de imprimir aqui, eu vou fazer o seguinte, f, e vamos colocar f mais t, mais f, desse jeito aqui, testar, quebrei alguma coisa, hein, linha 7, ah tá, porque eu não preciso disso aqui, aqui seria folhinha em n, né, E, porque é brincadeira aqui, aqui, tem que ser desse jeito boa vou tentar deixar curto a indentação vou colocar só um espacinho vou dar de novo, vamos ver linha 10, acho que não pode isso aqui, que pena 246 caracteres será que a gente consegue diminuir ainda? falta 2 minutos bem que mais ninguém mandou lá por enquanto isso aqui será que não é mais curto eu fazer barra N join não, acho que é, acho que é mais curto funciona igual, vamos ver vai Clash of Gold, responde funciona igual, muito bom economizei, caractere 245 agora essas linhas aqui assim, deixa eu ver se faz diferença isso, a juntar elas assim a gente vai ganhando caractere aqui ao invés do strip eu posso só tirar o último caractere que eu sei que é ele mesmo que está faltando é assim, quer ver 241 está passando, beleza muito bem eu vou pegar um teste desse aqui esse que é complicadinho aqui, ó vou salvar ele por aqui no case, né? aqui eu tenho posto no viagem deixa eu salvar aqui o teste para eu poder explicar o que eu estou fazendo que esse aqui ficou meio bizarro, né? e eu estou satisfeito vou submeter desse jeito vamos ver se alguém vai conseguir fazer mais curto mas eu estou feliz vamos ver se vai passar passou nos testes compartilhe o código esse clash vai terminar em 30 segundos né? enquanto ele vai terminando ali deixa eu explicar qual que era a lógica desse negócio aqui para você entender o que esse código faz né? a mágica aqui é a seguinte olha só esse clash aqui por exemplo eu teria que fazer um diagrama de 15 por 15 então teria que ser assim 15 15 por 15 desse jeito assim beleza? e aí em seguida ele ia me dar qual é o caractere nesse caso aqui o caractere é o F qual é a quantidade de linhas que ia vir depois ia vir todas essas aqui e aí para cada linha ele ia me dar o início e o fim das posições que eu ia ter que colocar F então nessa linha aqui eu tenho que pôr F da posição 1 até a 13 então ficaria desse jeito aqui ó tá vendo? no seguinte dá 2 até a 13 e agora aqui dá 1 a 4 dá 5 a 7 foi demais dá 8 a 13 e assim por diante entendeu? era isso o que essa lógica aqui está fazendo tá? eu não vou destrinchar esse aqui porque cara esse vídeo vai ficar um tanto longo mas o código está aí se você quiser parar estudar direitinho entender esse código ficou meio críptico eu não faria isso não né? mas é um exercício interessante aí se você quiser tentar fazer vamos ver como é que ficou terminou o clash aqui ah mais ninguém acertou eu estou dando sorte nesses clashes aqui tá pessoal? eu juro que não é sempre assim geralmente eu ganho uns perco outros e né? então eu não sei o que está vendo hoje aqui estou inspirado bom é isso aí semana que vem tem mais vamos continuar clash of cold joga lá também me diz o que você está achando valeu